Liquida pra valer, Magazine Luiza. Ofertas em todos os setores com até 50% de desconto. Corre pra aproveitar. Smart TV 50 polegadas 4K Samsung, 2.799 ou 206 mensais. Polchão em molas ensacadas mais box casal de 1.899 por 899. Air Fryer ou cafeteira com sistema de cápsulas, só 599 cada. J7 Prime com TV digital, só 999 em 10 sem juros. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Compre na loja.